Anitta Pires recebeu uma homenagem do projeto Floripa 350 do Grupo ND pela contribuição extraordinária com a preservação de Florianópolis. Anitta Pires é conselheira da Associação Floripa Manhã, que foi criada com o objetivo de tornar Florianópolis uma cidade cada vez melhor, mais preservada, planejada, inovadora e segura. Para Anitta, o principal papel da entidade é sua capacidade de articular com outros segmentos dispostos a enfrentar os problemas de Florianópolis e ajudar a cidade a superar desafios e tabus. Iniciativas como essa, elas são fundamentais para a cidade, porque o nosso trabalho, ele depende muito da capacidade de vocês, como um meio de comunicação, de conversar conosco e de conversar com a cidade. E isso é fundamental. Diríamos assim que tem coisas que nós levamos anos para atingir mil pessoas. E vocês, em um minuto, conseguem atingir alguns milhares. E por isso é importante vocês chamarem a gente aqui, nos fazerem essa homenagem maravilhosa que eu estou aqui, orgulhosa de ter recebido, porque isso estimula, isso aqui é um estímulo para que as pessoas continuem trabalhando. Por meio do projeto Floripa 350, o Grupo ND está entregando placas em reconhecimento a pessoas e empresas relevantes na história da cidade, nas áreas da cultura, do esporte, da geração de conhecimento e também na economia. E Anitta Pires, sem dúvida, é uma das mulheres mais relevantes na construção de uma cidade e de um Estado melhores. Mais que merecida essa homenagem.